oi pessoal do youtube estou aqui com mais um vídeo pro canal pessoal esse aqui é um wiki lockcraft série survival pessoal é vamos aqui para o nosso mundo sobrevivência tp foi meio de uma semana que chegou vamos ver como é que está acontecendo aqui que eu já esqueci foi um pouco de tempo né que chegou vamos começar aqui primeiro pela nossa plantação de trigo né eu quero levar essa plantação de trigo pra lá quando eu reformar reformar não fazer criar a casa lá né fazer a casa lá eu levar minha plantação de trigo e também é levar ovelhas né que eu quero que é ovelha vaca e se der por não sei como é que vou fazer com um pouco de nos cercar mas a gente dá um jeito é só carvão vou ver aqui dentro do baú pra gente levar lá para a construção da casa espada vou ficar essa carne vou ficar aqui dentro tem trigo vou fazer bom vou levar algumas ferramentas que a gente vai precisar é a ela também tá o tipo de pinheiro não sei pra quem vou levar a terra vou levar também escada vou levar também pode levar é essas outras tabus aqui também essas outras lojas também vai bastante coisa algumas carnes a mais né porque isso é me deixou muito muita fome é vamos levar isso aqui também quer dizer vamos levar quase tudo né porque daí já fica tudo lá a gente tem uns barras de ferro a gente deixa aí depois ver o que é que vai é vamos aqui acho que eu vou levar tudo nossa já anoiteceu então vamos dormir amanhã a gente decide o que é que a gente vai levar acho que eu já levar tudo sabe cama baú é bancada fornalho porque já ficava tudo lá que eu precisava estava lá mas vamos terminar de reformar acho que era a música apareceu mas agora vamos terminar de reformar tá ficando mais ou menos né porque ainda tá no começo depois nós dá mais alguns detalhes o anderman deixa pra lá ou igual antigamente agora sim anúncio vai ver aí pronto aqui a gente fechou aí deixa eu ver vamos construir a quarta parede primeiro então vamos colocar laje acho que eu vou colocar laje deixa eu colocar as laje aqui enquanto eu tô colocando laje na casa eu vou colocar o eu vou pausar o vídeo tá aí depois a gente volta bom pessoal já terminei aqui de colocar laje na casa né tanto na parte de cima como na parte de baixo eu acho que ela ficou um pouco baixa mas nem tanto né acho que tá bom já tá a noite acendo novamente pessoal enquanto eu tava pegando mais madeira pra fazer mais laje um filhote de zumbi me atacou depois apareceu um creeper do nada quando eu vi o creeper que eu ia fugir ele já estava perto de explodir explodir o cabô eu infelizmente né mas deu tudo certo eu já terminei de colocar laje aí agora eu vou fazer as últimas paredes que falta pra gente poder mudar pra lá vamos aqui dormir né pra amanhã ser o dia pra nós poder fazer as paredes da casa sim aí eu tô colocando em pausa os vídeos quando eu vou construir por causa que como é que é se eu não colocar o vídeo vai ficar muito longo eu vou fazer pouca coisa tá por isso que eu tô colocando em pausa de vez em quando de vez em quando não sei que eu vou fazer alguma outra construção então assim eu vou construir a parede da casa aí eu coloco em pausa aí terminei a despausa fala que eu construí tudo aí mostro como é que ficou aí eu vou colocar em pausa e não vou construir que eu quero ainda nesse vídeo aí a gente tá lá cama as pertences todos e tudo mais não é um trigo de água agora vamos aqui só colocar esse trigo dentro do baú de novo pra gente pra lá e assim também pronto agora vou pra lá porque a gente vai começar já na segunda parte da casa quando eu construir na terceira né quando eu construir essa parede aqui eu volto tá pessoal vou pausar novamente aí quando eu construir eu volto como já falei bom pessoal acabei aqui acabei de acabar a terceira parte aqui do andar de baixo já está construído que foi essa parte aqui que eu acabei de construir ó aí só tá faltando construir essa parede aqui e o andar de baixo já vai estar concluído e nós finalmente vamos poder nos mudarmos para cá e também trazer nossa proteção de desligo e fazer nosso curral para os bichos então agora vou começar a construir aqui a quarta parte do andar de baixo tá bom então vou colocar em pausa novamente e já volto quando tudo estiver construído para nos mudarmos bom pessoal acabamos aqui o primeiro andar né acabamos de fazer o primeiro andar e agora a gente vai trazer aquelas coisas que a gente tem lá cama, a bancada, a fornalha e o baú para cá mas ainda a gente vai ter que fazer algumas divisões aqui na casa então deixa eu pegar a madeira de cavalo escuro já coloquei aqui, vamos pegar essa retinha aqui também para a gente começar a usar e a gente vai dividir agora como eu não sei vai ser essa divisão vamos colocar aqui madeira quando eu estou fazendo a divisão que esse negócio vai demorar um pouco eu acho eu vou colocar em pausa novamente para já vir tudo pronto entendeu quando eu for pegar as coisas que a gente tem lá, os objetos que a gente tem lá eu volto com o vídeo tá então é daqui a pouco bom pessoal já dividi aqui, já fiz aqui as divisões da casa e ficou assim esse primeiro espaço aqui será a sala claro abrindo essa porta você vai vir para a cozinha e você abrindo essa outra porta aqui você vai vir para o quarto mas só que agora finalmente chegou a hora de pegar todos os móveis que estão lá não são muitos, a gente vai começar a fazer móveis agora né então vamos lá aí depois a gente vai ver um local para a plantação de trigo também começar a fazer essas casas animais aí depois a gente também vai começar a evoluir a casa né fazer um segundo andar, fazer uma varandinha na frente essas coisas assim para ficar bem legal é, bora lá, deixa eu ver pegar a cama ok, pegar a tocha será que eu tenho espaço aqui? não, tem no inventário agora para tudo de uma vez eu vou ter que fazer primeiro um baú né para eu colocar algumas coisas lá e depois vir pegar as outras deixa eu pegar aqui a picareta pronto, agora vamos lá na nova casa depois a gente tem que pegar esse baú pegar como eu vou dizendo vamos levar finalmente a gente construiu aqui a casa né depois eu vou mostrar o redor por dentro mas acho que por dentro vocês já viram a gente também tem que fazer alguns objetos né tipo um sofá uma TV eu tenho que tentar fazer também por enquanto aqui na sala vai ter só uma bancada cada bancada a bancada tá aqui aqui ó, a fornalha recordar antes a gente ver onde a gente vai colocar tochas a bancada vai ficar aqui os tempos dela nesses cubiquinhos assim aí eu coloco outra aqui e criei um sofá no meio acho que vai ser assim agora eu vou entrar aqui na cozinha né fechar o gostei desses potes porque ele dá meio que mais nada assim né por enquanto a gente só tem uma fornalha é claro que a gente vai fazer mais acho que a gente coloca aqui e agora é a cama porque eu também tenho que fazer um banheiro né trome com chuva cadê cama aqui ou então ali aqui ok esqueci que eu coloquei como é que é laje de cavalo por todos os locais vou ter que quebrar pra poder colocar a minha cama eita, eita aí quando eu for colocar uma segunda cama eu tenho que quebrar novamente já tô ficando com fome novamente deixa eu pegar aqui uma maçã dessa eu vou comer uma maçã né e aí a gente vai ter que criar uma dispensa né depois a gente vê como é que vai ficar isso porque a gente olha pra lá vai ficar da bela paisagem agora vamos aqui resolver o probleminha do baú o baú vai ficar na sala também o baú vai ficar na sala mas eu também tenho que colocar um baú aqui na cozinha eu também tenho que colocar um baú no meu quarto né aqui vai ser o guarda roupa enquanto a gente não é improvisado como aqui na bancada eu vou criar um baú vamos criar dois porque a ideia é a gente ver baú grande aí a gente coloca eu coloco não aqui não porque aqui vai ficar na frente da porta vamos colocar aqui aí vamos começar a guardar algumas coisas aqui picareita não não guardar na dele né que a gente não vai usar por enquanto blocos de terra também esses negocinho tudo isso aqui a gente vai guardar por enquanto né porque por enquanto a gente não vai fazer nenhuma construção muito grande pedregulha a gente guarda também se não foi machado de fé tá com o pessoal que eu tava saindo e peguei filmo de fé mas só que ainda eu tinha por enquanto vamos colocar tudo aqui aí chega em casa e nós divide tudo pra cada coisa seu local né o baú de construção vou ter que fazer uma plaquinha pela casa plaquinha pela casa como eu vou dizer pra cada eu fiz tanta madeira assim mas não vou nem chegar a usar que aquela era a laje de não essa carne eu deixo tô colocando a carne pra aqui a carne eu deixo é isso aqui eu vou precisar pra fazer tocha pra depois aí deixa eu ver o que é que eu vou precisar mas acho que mais nada agora aí pegar assim já que eu não vou usar essa laje ou então deixa aí depois a gente resolve esse negócio da laje de cavalo escuro mas é que a gente precisa de alguma coisa né agora vamos aqui terminar de pegar tudo desse bagulho acho que dá pra trazer tudo de uma vez aí chega aqui nós organiza pra deixar tudo aí a gente vai pra lá com a cara do baú ainda tem outro baú aqui quero dois baú vamos quebrar pra lavar acho que não vai pra lavar de uma vez ou tem que dar ainda sobrou espaço porque é bom esse lugar aqui vai deixar a saudade né foi onde eu cheguei perdido daquela minha antiga casa nem sei o que aconteceu com ela nem sei como é que tá a situação mas deixa pra lá já que a gente começou uma nova vida tá de boa também será que essa flor aqui enfeitaria a casa cadê essa roseira é bom que tá um pau aqui pra casa agora vamos aqui começar a editar tudo eu não sei se eu trago agora como é que é até me esqueci deixa pra lá vamos ver aqui como é que vai ficar a situação vamos colocar o baú vamos fazer um bagulho na cozinha né aqui peguei dois baú onde é que a gente faz aqui mesmo pra ser a diferença vamos dizer assim coloca aqui só vou ficar com os meus bifes assados né trigo a gente coloca lá também ou então a gente já faz pão coloca pão aí essa carne assada até ver o que for comida eu vou colocar tudo aqui pronto aí o que é que eu ia fazer assim era pão deixa eu ir aqui na bancada depois a gente eu vou ter que criar galinha pra gente ter ouro pra gente fazer bolo né não faz deixa eu ver não quero só pão mesmo assim eu vou fazer primeiro seis plaquinhas que já dá pronto já fiz pão vamos fazer vamos pescar pra nós pegar peixe também vamos fazer já que dá bacia não não é pintura não quem sabe uma pintura assim depois a gente vê pronto por enquanto só isso vai de festa bem sim se não me engano aqui deve ter alguma comida que eu não levei pra lá só a maçã a maçã aí aqui eu tenho que ter esse baú daqui e colocar em outro lugar porque esse aqui é o baú da ferramenta vou então colocar a plaquinha do lado pronto já que eu fiz vou colocar todos os pães aqui 5 pão a maçã daqui a pouco não vai pescar não tem que pescar pelo menos a plaquinha tá aqui vamos colocar aqui aqui em cima mesmo era eu ter feito plaquinha de madeira de cavalo escuro porque dava outra cor aqui deixa eu pegar aqui no baú vou fazer de cavalo escuro parece que é tudo igual nossa tudo igual então vamos voltar e vamos deixar esse começo esse é o que tem vamos escrever que aqui é o que comendo vai fazer coisa errada aqui deixa eu acabar essa outra aqui saber que eu fiz coisa errada tem que falar coisa errada pera aí vamos colocar o nome comidas né claro que é o que vai ter aqui ok comida já tá aí o nomezinho no baú quando eu vim pegar alguma coisa eu tenho que ter que comer também tá na cozinha dá pra saber né aí já nesse daqui coloca aqui no lado mesmo já que não vai dar pra colocar em cima né vai colocar ferramentas e materiais só dá pra colocar ferramentas nesse outro né coloca materiais então coloquei matérias pronto agora sim agora vamos colocar umas tochinhas aqui né pra dar uma iluminada na casa nossa daqui deixa aí então já aqui foi aí vamos colocar aqui também e colocar lá no meu quarto claro né aí a gente coloca aqui nesse cocô-vipo pra deixar a porta e dormir porque amanhã já é outro dia engraçado que eu abri a boca depois que eu me deixei pra abrir antes de me deitar vamos ver aqui o que a gente vai fazer hoje aí tem algumas coisas pra organizar nesse baú mas acho que vai ter que ficar pra depois ficar pesca vou colocar aqui em pausa enquanto eu coloco dentro do baú pra gente poder pescar tá bom pessoal já tá vendo aqui o que eu tava fazendo porque eu nem lembro o que era até a melhor forma tem que me enxergar aí eu tava aqui fazendo nossa vara de pesca outra porque eu perdi aquela não sei como não acho que essa aqui é a mesma sei lá o que eu tava fazendo sei que eu tava deixando alguma coisa aqui aí agora a gente vai pescar pra terminar o vídeo tá e aí depois a gente vai entrando nessa casa vai trazendo mais coisa vai fazendo mais coisa e tudo mais depois a gente vai dando mais mais detalhes vamos pegar a nossa vara de pesca pescar vamos se afastar um pouquinho aí aqui nesse jogo demora mais ou menos um minuto coisa assim pra pescar então bora fazer silêncio pra atrair o peixe mais rápido né tô ficando com fome não tô dizendo que jogo sinto fome internamente internamente não eternamente eternamente e parece que já tá noitecendo pescar de noite não boa não aí a pessoa pesca com um zumbi sem querer tô falando demais né é pra não tá fazendo silêncio mas não para a boca né então vamos fazer silêncio vamos ficar quietos um pouquinho porque essa pessoa não ficar quieta o peixe não vem né tem um barato de ficar quieto é agora eu tô ficando quieto agora eu tô quieto pra saber se o peixe vem eu tô até falando mais baixo pra saber se o peixe vem o peixe vem depois de um minuto mais ou menos mas é que tá anotecendo né se esse peixe não aparecer na noite você vê aí eu vou moro pra casa que eu não vou ficar aqui no escuro não esse peixe já podia ter aparecido agora o peixe tá vindo eu acho que vai vindo né já era hora dele ter chegado ele tá demorando mais pro meu gosto chegou agora finalmente agora é será que a gente pesca alguma coisa ou eu puxei a vara rápido demais acho que eu puxei a vara rápido demais quer saber vamos embora dormir e ao menos não recome é o melhor que a gente faz porque a gente vem de dia então eu vou colocar aqui em pausa e já volta bom pessoal vamos aqui pescar vou colocar aqui em pausa pra ir dormir porque os povos aqui não para de falar aí eles falam mesmo baixinho que sai aqui na gravação daí eu não gosto eles vou colocar em pausa de vez em quando porque os portais aqui de casa não para de falar aí fica meio ruim de mim gravar agora vamos pescar né vou pelo menos tentar o peixe ainda apareceu mas foi depois de muito tempo então vamos para outro local né vamos andar de local vamos andar de local comercial você não adianta nem colocar no lado avião que se comercial não para de aparecer vamos aqui jogar a vara de pescar espera aí ela aparece depois de um minuto sempre agora dá tempo ó o tempo dessa eu vou ficar calado porque da outra vez eu fiquei falando uhul perdi um peixe mas vamos de novo né vamos pescar um pouquinho eu não acho que eu vou fazer mas é só pescando opa agora dá para esse aqui só pescando ficar pescando direto entendeu porque pescar é muito bom porque quando você pesca você está pescando agora o peixe parece que vai demorar parece que eu pescito sei lá ou algo do tipo geralmente demora um minuto mais ou menos assim eu estou ouvindo zumbi eu tenho que ir ainda que eu ia se desistar e deixa eu cair dentro da água tudo porque agora tem que ser peixe pronto agora eu esqueci meu peixe caindo logo dentro da água né a ideia vamos tentar não ir para muito longe né mude por causa da vara de pescar demorei demais eu quero pescar pelo menos alguma outra coisa né e aqui pode vir de um tudo nessa pesca sabe até livros de encantamento quando eu pescava antigamente veio livros de encantamento isso é o que é bom aí que tipo assim veio um bloco um bloco não né sem bloco de quartos vidro essas coisas assim essas coisinhas normais sabe para a gente modernizar um pouco a nossa casa dois peixes um de novo eu adoro pescar um negócio bom de pescar deixa eu até ter uma foto aqui né porque eu já coloco junto da foto de capa do vídeo tomara que eu não saia do jogo de vez em quando eu vou ter uma foto se ela saia do jogo ok vamos dar uma parada aqui nessa vez se o peixe vem por enquanto estamos apenas com dois peixes essa pesca está indo de mal que eu vou ter que passar um de pescando para pescar uma coisa três peixes acho que já tomou vamos levar para casa e colocar no balde da comida na cozinha aqui é bom que a gente tem vários lagos para pescar logo em frente da casa a gente tem olha só que chico eu vou fazer um barco para quando eu for pescar eu ir de barco no próximo vídeo não sei lá acho que a gente vai fazer um barco para quando a gente for pescar eu ir de barco bom pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreve no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo tchau